Um acidente aéreo em uma ilha no Pacífico e um mistério. É o monstro! Pessoal, para! Opa, eu confundi, Dave. Férias em família, só diversão. Com Alvin e os Esquilos 3. Podia colocar agora. Nada disso, só na terça, 2h15 da tarde. Aqui quem fala é o capitão. Quer me acompanhar em minha aventura? Tá bom. Alvin! No Feriadão SBT. No Feriadão SBT.